Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo. Eu sou a Cira do canal Artes e Flores. Pessoal, eu fiz uma viagem agora de férias e eu gostaria de compartilhar com vocês o meu voo sobre madeira, funchal, em Portugal. Uma ilha muito linda que o meu sonho era conhecer e eu fiz essa viagem e gostaria de começar aqui a compartilhar com vocês o pozo. Para começar, o aeroporto, ele fica bem... acho que é o único lugar plano que existe nessa ilha. É bem na beira do mar, né? Então o aeroporto é bem na beira do mar, você fica com muita adrenalina na hora do pozo, é fantástico. Então eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu não sei se eu vou conseguir postar alguma coisa essa semana, né? Do dia 31 ao dia 7, pois vai ser um pouquinho meio complicado. Eu tô num hotel muito legal na frente da praia, mas não tô conseguindo acesso à internet. Então, é... gostaria de compartilhar com vocês esse pozo. Espero que vocês gostem, tá bom? Um grande beijo pra todos. Gostaria de agradecer a todos os meus inscritos pelo carinho, gente. Vocês são fantásticos. Vocês são demais. Não consigo ficar um dia sem vocês. Não consigo. Então, curtam esse vídeo, compartilhem e comentem. Pra você que não é inscrito, se inscreva. Tá bom? Vou ficar muito feliz. Um grande beijo pra todos e vem mais novidade essa semana. Grande beijos. Tchau. Tchau. Vamos lá. Já gostei da beirada ali do muro, olha lá, cheio de palmeira. Tá vendo lá? Um tipo de yuca, sei lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí